E aí meus amigos jogadores, trago pra vocês aí o teste do Ultimate Marvel VSKB com do Vita3K Espero que vocês gostem aí, curta, fortaleça o canal aí com like, compartilhe que já vai estar ajudando demais E lembrando aí vocês, que eu sempre vou estar deixando fixado lá nos comentários a conta Clodi do canal e o Telegram do canal Então meus amigos, eu fiz, eu testei todos os modos, tanto o arcade como o modo Tosh Infelizmente o jogo não entrava, ele entrava e travava Não dava pra jogar de forma nenhuma Infelizmente o jogo tá rodando muito bem, tá com uma performance muito boa Rodando ali praticamente cravado, 60 quadros Só que porém só tá funcionando só o modo missão Mas eu acho que com certeza na próxima atualização que vem Eu acho que já vai estar resolvido e a gente vai estar aí podendo jogar tanto o modo arcade como o modo Tosh Então é isso aí meus amigos, o teste tá aí, espero que vocês gostem Fortaleça o canal aí com o like, compartilhe que vai estar ajudando demais o canal E desde já eu quero agradecer a todos E tamo junto E até a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto